Essa participação no último... Onde tem que ser um sofá, como é que é pra ti isso aí? Grande presente e satisfação o pessoal do Quindim Cultural Salve! Estamos mais uma vez aqui pelotas na rua dessa vez no sofá na rua Vitorioso, né? De manifestação com a orquestra brasileira Eu vou mostrar aqui mais uma vez um trabalho de cultura que eles traem do livro de Silvio Romero lá do escritor lá de Sergipe, pra musicar umas canções deles, junto aqui com os músicos aqui o Daniel Ortiz, o o Silvio Dino Fertella, o Togue o Gustavo Barbosa Vamos mostrar aí um pouco da musicalidade lá do Guarque pra esse público maravilhoso aqui de pelotas Salve! Sucesso aí cada vez mais nesse projeto aí que tá movimentando a cena cultural da cidade e nós apoiamos desde já Muito obrigado! O Quindim Cultural sempre presente nas atividades, né? da Unimato Brasileiro mas aqui tá a performance tem lá o blog lá Eletricultura Esporte, Blog Esporte dá uma olhada lá Eletricultura lá no Face Tá certo! Isso aí! Grande show aí pra vocês! Valeu!